E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, e dessa vez novamente no canal do Marquinhos, mano, pra reagir na música Satoru Gojo infinito, rapaziada, mano, eu ainda não trouxe essa música aqui no canal e eu ainda não ouvi, mano, já faz três meses, velho, três fuck meses e eu não ouvi, mano, eu não ouvi ainda essa música, velho, eu já queria ter ouvido essa música desde o lançamento mas, tipo assim, eu não tava conseguindo gravar pro canal, tá ligado? E aí eu não ouvi porque eu queria trazer no canal, mano então eu tive que ficar sufocando, esperando três meses pra ouvir essa música, rapaziada Então, mano, sem mais enrolação, só lembrando que eu assisto Jujutsu Kaisen, então eu conheço Satoru Gojo E é isso, mano, bambora que eu já demorei demais, três, dois, um e play Dessa vez minha luz tá acesa, minha luz tá acesa dessa vez Será que vai ter alguém fazendo sucuna? Mas é só, qual foi sucuna, virou capaz desse, velho remendado, mas vê se não se esquece Não, viagem, eu que vou vencer Então, só pra começar, se o roxo tem de puxado, cai que pra porrada, não me diga que tá com medo Expansão de dom, só pra começar, vai ser um desastre, realmente vai cansar Ok 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 E o imensurado Apoio pra adaptar Você tá bem desesperado Você sabe que fala muito Você sabe que fala muito Pera, boa, me exige um toco Para os meus alunos Antes de te matar eu vou te ensinar nisso Ser forte é, ser forte é tão sozinho Verdade, né, velho? Tá bem divertido Controlando com a huracá Mas espera, ainda falta um giro Você fala antes da hora Acertando um vermelho Tertor vermelho? Para o raio negro Caraca Ué Nossa Caraca, velho Meteu o nariz de palhaço no sucuna, velho Caraca, velho Caraca, velho Você vai tentar correr Mas ainda não consegui Lida com esse roxo Muito mais que vazio Ó Referência Do neida, né, velho Caraca, velho Bravo Caraca, velho Que loucura, mano Ah, tem o finalzinho, né? Então é isso Acho que Me orgulho De tudo Mas me resta confiar Nos meus alunos Bravo, velho Mano, mas eu tô Eu tô rindo, rapaziada Porque Foi tipo assim O Satoru Goji tava assim Tipo Eu vou acabar com sua raça Aí tipo Um minuto Um seguro Depois Partido ao meio, tá ligado? O Satoru Goji Mó confiante Foi tipo Quebrar no pau, tá ligado? Partido ao meio Do neida Do neida Foi tipo assim Um segundo eu tô confiante Um segundo eu tô partido No meio do chão, tá ligado? Pô, velho Eu tô Tô hypado, mano Pra começar a ler o mangá De Jujutsu Atualmente eu tô lendo O mangá de One Piece, rapaziada Tô Tentando botar o One Piece 100% em dia, tá ligado? Tô lendo o mangá de One Piece Tadinho ainda pra ler Tinha mais capítulos de mangá Do que eu esperava, mano Tinha mais de 30 capítulos de mangá Tipo assim O anime de One Piece Tá mais de 30 capítulos de mangá atrás Então Eu pensei que teria bem menos Mas então Eu tô demorando um pouco mais Pra terminar de ler E aí depois Eu pretendo ler o mangá de Jujutsu, rapaziada Mas, mano Eu curti demais essa música aqui Vai pra minha playlist Me pegou de calça riada Aquele refrão, velho Do nada, assim O refrão na cara Nem tava esperando Mas, mano Foda demais a música Espero que vocês tenham gostado da música Tanto quanto eu gostei Espero que tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que isso ajuda demais E valeu Que ficou até aqui Vejo vocês No próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau